Good evening droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso Evening Drops. Eu trouxe para nós aqui, ó, slot machine. Slot machine é aquelas máquinas caça-níqueis, sabe? Que tem lá nos cassinos nos Estados Unidos. Então, aquilo é uma slot machine. Então, muito cuidado com aquilo lá, gente. Faz você perder um dinheiro danado. Minha nossa senhora. Vamos aos exemplos. It looks more like a giant slot machine. É, parece mais com uma máquina caça-níqueis gigante. I did think it was after midnight when I played that slot machine. Eu acho que realmente era depois da meia-noite quando eu joguei naquela máquina caça-níqueis. E perdi todo o meu dinheiro, né? You have a slot machine in your basement. Você tem uma máquina caça-níqueis no seu porão. Nossa! Pick up John and pay the damages on that slot machine. Então, pega o John e o fobado está reclamando aqui a minha atenção. O que foi, filho? O que você quer? A Lola pegou seu brinquedo? Ai, eu não acredito. Lolo, que malvada. Pega o brinquedo dela, filho. Não vai pegar? Bom, deixando essa treta de lado, vamos voltar aqui. Pick up John and pay the damages on that slot machine. Então, pega o John e paga os danos naquela máquina caça-níqueis. Think about how a slot machine works. Então, pensa sobre como uma máquina caça-níqueis funciona. Se você pensa assim, não joga, tá? Eu acho bom mesmo você ficar longe dessas coisas aí. Porque, ó, isso aí é só feito pra te enganar. Bom, eu achei várias músicas que se chamam os slot machines. Vou deixá-las aqui na descrição pra vocês. E eu volto amanhã para o nosso Morning Drops. Um abraço! Hã? Hã? ...